A gente tinha escolhido o personagem ainda, como assim? Olha ai, cadê o cara que não pensa? Muito, muito pouco co-op Cadê? Vou ter que diminuir o Dress Ó o Genji, ó o Genji Ó o Genji na direita Vai acabar meu shield Calma ai, calma ai, acabou meu shield Puta, fui pro lugar errado Tem dois Genji Tem dois Genji, tem um nas minhas costas Levei um, vai, tem outro aqui ó Mata esse martelão ai, mata esse martelão ai, velho Quem que é o melhor irmão Genji? Quem que é Genji seu filha da puta? Ó tem uma farra, tem uma farra em cima e um lúcio aqui dentro Vai caralho, faz a rapa nesses mano ai Pô morri pro boludo mano Boludo? Ah o malucão Porra o Genji me pegou, só porque eu falei que é o melhor irmão Filha da puta Vem boludo, vem boludo Ah nossa, salvaram o boludo mano, eu grudei ele Chamou o boludo, nossa pegaram fundo Filho da puta Fiquei Meu Deus Quelquem juntou, quem juntou Oi, eu vi Foi do Ranzo, foi do Ranzo É mano, eu vou... Não, foi o game, o Ranzo também É, deixa só o coxininho mesmo. Vamos aí você, Alan, entrar. Eu entro com o martelo, você entra com o menos geral. Olha esse gange, é muito chato, velho. Joga demais, cê da puta. Se não der certo, eu vou 3. Caralho, eu vou de solta mesmo, vou trarradar. Caralho, também vou ter que trarradar, não tá dando não. Vou de reaper. O martelo acabou de pegar a jogada da partida ali, mano. Eu vou 3. Não, a gente leva mais, a gente leva 4, 5, relaxa. Matei o gange, vamo. Entre vocês. Cara, tem 3 gange. Tem, tem gange pra caralho. Já não sou, mas não sou. Vai que eu tô empurrando eles. Ó, o gange na minha esquerda em cima. Ah, ferrou. Não dá, tá hoje. Já foi, já foi, já foi. Bora, 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 fora, fora, fora. Fire tá dentro. Dois na direita aqui atrás. Gente, eu tô no ponto aqui, tô no ponto aqui. Gange nas minhas costas. Ai, o martelo, o martelo não me pegou, mano. Do outro lado. Caralho, velho. Tomei uma só, velho. Caralho. Tô muito focado pra mim. Ah, meu Deus do céu. A gente tem que ir junto pro ponto, velho. É, vamo junto, vamo junto. Que merda, mano. Ai, caralho. Pega. Boa, Lec. Ah, morri. Levei dois lá. Tá só o martelo e o gange lá dentro agora. Vai, vai, leve o martelo, leve o gange. E volta aqui. Mano, eu tô com três kills e eu tô com ouro, velho. Saiu? É, eu tô com o ouro. Tô em cima do martelão lá, levei um. Ó o ranzo no cantinho ali e o ranzo no cantinho. Vai que agora é a nossa distância. Vai, vai, pegamos, pegamos, pegamos. Tem o gange ali atrás. Afara, afara, afara. Matei a phara, matei a phara. Ah, errei. Puto, o luso chutou, o luso chutou. Os caras tão tudo de armor. Não, não, já morreu, já morreu. Tem um outro luso aqui atrás, velho. Ali, ali, ali. Boa, 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 pegamos. Vamos tentar de novo. Boa time. Matei o gange, matei o gange. Vai que é nosso essa porra, velho. Boa, é agora, é só não perder mais. Aí, afara, cai no meio da porra do... Fosso. Matei a phara. Ó, tá vindo um martelão aqui, tá vindo um martelão aqui na minha frente. Pati, cuidado. Ah, ele me pegou, me pegou. Mas ele morreu junto, morreu os dois, foi os dois. Foi o martelão. Ó, o luso aqui na minha frente comigo, na minha esquerda. Tá, tô atirando ali. E tem um na minha direita também. O ranzo na direita. O ranzo na direita. É o ranzo, é o ranzo. Vai, vai. Tem aqui na igrejinha um gange. Tô atirando, tô atirando nele. Atrás, atrás. Cuidado. Cheguei, 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 cheguei. Ó, aqui, aqui, aqui. Pedro, atrás de você, Pedro. Tô atirando, tô atirando. Alta, alta. Morreu, 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 morreu. Nossa, que linda, Lud. Caralho. Eita porra. Será que esse martelo é meu? Boa. Boa. Boa, levamos aqui, levamos aqui. Bota pressão, bota pressão, mas sem sair do ponto aí. Vai, 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 vai. Ó, na direita, na direita. Tô atirando. Não, 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 eu deixo o ponto, hein, manos. Ó, em cima, em cima tem uma Widowmaker. Atrás, do lado, do lado, da direita, na direita ali, ó. Levei outro gange. Tô botando pressão lá na base dos caras, foda-se. Ih, vou sair daqui, antes que eu vou morrer. Corre, 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 corre. Preciso de ajuda aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai, Pati, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Voltei, voltei, voltei. Show. Ó, o Merdeon tá avançando, morreu. Não sei como, ele só morreu. À direita, aqui é phara, na direita é phara. Fica atrás, fica atrás. Tá na esquerda o gange dando volta por trás daqui, ó, o gange. Tá, tá, tô aí, tô aí, tô aí. Tá na minha frente. Segura aí, segura aí que é nosso, segura aí que é nosso. Aqui, 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 atrás. Ute, ute, ute. Puxou o gange, puxou? Puta, me levaram. Ó, o gange entrou, o gange entrou, o gange entrou. Eles tão pegando, eles tão pegando. Ai, morri. Ih, chegou geral aqui, mano, morri também, fudeu. Ai, meu Deus. Tá bem na boca. Opa, me reviveram, me reviveram. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Esse é meu time muito bom. Devei um, levei um, levei um, vai, vai, vai. Atrás do gange, atrás, vem atrás. Devei, levei um gange. Voltar, voltar, atrás, atrás, quando pro meio. Devei mais um, vamo, 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 vamo. Devei mais um, vamo, 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 vamo. Foi, 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 foi. Levamo. Só pressure agora. Foda-se. Boa time, 1 a 0. Caralho, que linda, moleque. Que virada, velho. Caralho, que partida foda. Vai tomar no cu. Que ressurreição linda, hein, ô filho da foda. Nossa, caralho. A gente só ganhou por causa do baixinim, mano. Foi, foi, a ressurreição do caralho. Eu viro aqui o campo. Puta vida. Nessa daqui eu vou de Widom, que é bom. Ô, o baixinim de paz, você dá um consultório aí, velho. Vamos precisar de um médico. Porra. Caralho, tomamos no cu, mano. Caralho, mano. Vou até fazer uma cesta aqui, ó. Ô, ô, na moral. Desafio da cesta, hein. É a hora que eu gostaria da cita nós, mano. Tão feliz. Porra, eu vi só o Drizzy berrano. Eu ressuscitei! Eu ressuscitei! Pô, eu vi Jesus, mano. Eu vi Jesus ali, velho. Eu ressuscitei! Pô, tá, tá ligado. Mano, no primeiro round, acho que é sempre bom ter um Lúcio nesse modo aqui, velho. Só pra gente chegar rápido lá e o Lúcio depois troca. Mas não adianta chegar rápido, porque tem... Não, mas você domine e fica segurando, mano. Ó, fara, fara na esquerda. Peguei um porco já, um porco já. Atrás, atrás tem outro, atrás tem outro. Mata o suporte, mata o suporte. Vai, nossa, nossa, nossa. Tem atrás, tem atrás. Tem atrás, em cima na direita aqui. Tem três aqui no... O Gage na direita. O Gage na direita. O Gage embaixo de você, o Alan. O Gage embaixo de você. Ah, o Lúcio me deu uma só, velho. Cuidado, Gage. Cuidado aí, Gage, Nico. Olha aí. Calma, calma, tá tudo calculado aqui. Mano, eu vou dar um tapa pra cara deles. Não, não, tá lá em cima ainda. Ó, o porcão, o porcão chegou, o porcão chegou. Tá lá na esquerda em cima. Até agora ele tem uma Morsi. O Tchutchutchutch. Ah, cara, não tem a posição aí, não. Caramba, velho. Os caras tão loucos em cima de mim aqui, velho. Ó, o botão aqui na direita. Ó, tá tudo atrás, mano. Tem três atrás lá com Alan. Mano, tem muita gente em cima de mim, velho. Tinha uns três ou quatro em cima de mim. Ah, mano, é possível, velho. Esse suporte não morre, velho. Que ódio. Vamos pegar, vamos pegar. Mano, na moral. Vou esperar vocês, não vou avançar, não. Com calma, com calma. Vai sozinho, não. Fala lá em cima. Ó, já tão tudo aqui, já tão tudo aqui. É, eles tão viram e tancam a base aqui, mano. Mano, esse Gage é muito chato, velho. É, esse Gage tá muito chato. O Gage e a suporte deles também tá foda, velho. Ele tá me marcando esse filho da puta, velho. Ó, tô indo stealth aqui, tô indo stealth aqui. Na direita, na direita. É uma Pharah, é uma Pharah. Boa, matamos, nice. Nas costas, nas costas tem, nas costas tem Gage. Nas costas tem um Gage, nas costas, nas costas. Tem dois, tem dois, Luiz, cuidado. Calma aí, espera aí, espera aí, Luiz. Atrás de você, matei, matei, matei. Bolude. Ai, matei, morri. A Pharah tá meada. O Gage tem Gage atrás, bora, 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 bora. WallHawk, WallHawk pra nós, vai errar, WallHawk. Ah, velho, eu cheguei na hora que essa Justice veio, velho. Consegui lutar nela, mas... Ah, eu e o Tyler derrubar uns três, mano. Não dá tempo de bater. Vou esperar vocês, vou esperar vocês. Demora pra martelar o chão, velho. Mano, dá moral, velho. Não tem como jogar de Widow. Alguém já fara, não sai de cima de mim, velho. Pega Tracer ou Alan? É, eu vou de Tracer, eu vou dele. Calma aí, gente. O Gage não retolta muito chato, velho. Ah, não dá, não é possível, mano. Os caras tão me comendo, velho. Tão me estuprando também, não tô conseguindo me aproximar dos caras. Olha, tem dois à direita aqui, tem dois à direita aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Ih, nossa, me jogaram pra trás e eu dei o bagulho atrás. Ah, mano, o Hans me mandou... Mandou... Quem tá vivo aí? Mano, esse Gage é muito chato, velho. Segura, segura, captura, 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 galera. Vai, 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 tem três aqui comigo. Tem três aqui na esquerda em cima. Mano, vai, hein. Calma aí. Vai, matei o suporte. O Hans tá desprotegido. Tem que ficar olhando um dos lados, velho. Ah, não tem como não, mano. Os caras tão... Porra, tá foda. Valeu, Guaxinim. Minhas heróis nunca morreram. Ai, ai, o ulti do Gage. Vai que é nosso, vai que é nosso. A farra, a farra. Matei a farra. Calma, calma. Segura, segura, segura. Peguei o Gordo. Ah, não. Que hora pra acabar a munição? Matei o Gordo. O Gordo morreu, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Segura, segura. Matei, ela quase... Ela reviu o Gordo, o Gordo reviu. Peguei, 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 peguei. A gente tem que segurar até o final agora, né? A gente tem que segurar até o fim. Esse jogo tá foda. Ih, fodeu. Quando o Gage vem, eu só tenho que correr, velho. Ah, ulti, ulti, ulti. Ah, o Gage aí na direita, gente. Naquele cantinho. Gente, tô sozinho, gente. Segura, segura, segura. Vai joinar aí. Tem três, tem três. Ih, entrou um tal de Gaspar aqui, Oludi. Ah, não consigo mais entrar. Puta que pariu. Vou morrer. Ai, que raiva, velho. Tô chegando, tô chegando. Guaxi, vamo com tudo. Nossa, o time inteiro dos caras ali, velho. Tem, a Fara ultou. Ah, tu... Metei dois mesmo. Matei dois, matei dois. Vamo lá. Puta, o Guaxi nem caiu. Eu caí também. Será que o jogo tá derrubando de propósito pra entrar outras pessoas? Ah, vamo aí, time. Calma, tem mais uma. Vamo que tem mais uma, vamo que tem mais uma. Sem o Guaxi nem vai ficar mais forte. Agora é o mesmo do primeiro, né? Vou aguentar do outro lado. Acho que mudou. Puta, agora não tem mais o Guaxi nem, mano. Caraca. Eu vou de Luzi então. Já entraram a gente aí na parte? Entrou, entrou. A fila tá ridícula de alto. Juntos, nós somos capazes. Juntos, nós somos capazes. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ó o Luzi, ó. Puta, delícia, hein? Quem foi esse Luzi aí? Muito obrigado. Nada. Um pick gostoso. Ah, esse aqui é horrível esse lugar. Ah, nossa, é horrível. Sim. Puta, eu preciso de Junkrat, velho. Preciso de Junkrat. Quem souber jogar Junkrat é agora. Nossa, eu joguei o Luzi pra fora do mapa. Eu caí junto, mano. Ai, eu saí voando com o Luzi. Tô chegando, querido. Vai, caralho. Vem na minha merda. Todas as costas, todas as costas. Bora, 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 Pedri. Nossa, olha o martelão. Bom, galera, aproveita enquanto não termina a partida dos caras aí e mandem comentários aí pra aproveitar pra ler enquanto... Boa time, boa time, boa time. Dominamo. Boa caralho, boala. O que aí estão sentindo? Ó, tem um Hanzo lá, cuidado. Aqui ninguém sai, hein, filha dessa puta. Aqui não. Tem um Hanzo lá, ô, Alan. Aonde? Ó lá, ó lá. Nossa frente lá, ó. Do outro lado. Tem a Pharah também, a Pharah. É, não posso fazer muito porque eu tô de Mei, né? Não. Nossa, eu tô cheio de flecha com ela, por favor. Ah, o cara pegou Mei também, velho. Porra é? Ah, esse louco não morre, mano. Que ódio desse Genji, na moral. Liguem os motores. Que ódio. Dessa vez, eu não termino o serviço. Heróis nunca morrem. Fiquem atentos. Eles estão voltando. Ah, joguei pra fora do mapa de novo. Ah, que merda, mano. Mas pelo menos eu tô matando. Eles estão tomando o nosso ponto. Trabalho. Vem, galera. Cuidão. Ai. Tô chegando. Pera aí. Pera aí que o Julinho ficará pra fora do mapa. Eu concessei. Nossa, tem três vindo pela direita aí. É, suporte, Pharah e D.Va. Ah, morri, mano. Puta, tô sozinho aqui. Até que a gente não fudeu tudo ali. Devon. 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 Ah, não consegui, mano. Tem cinco lá dentro. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, time. Vamo junto. Vamo junto. Vamo junto. Eu vou ultar lá, cês matem, cara. Eu tenho um ult também. Então vai, 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 Alan. Vai, Alan. Eu tô morto, eu tô morto. Voltei agora. Boa, Alan. Caralho. Aí, Alan. Costas. Boa, caralho. Agora pega a pequenininha ali, Magrela. Vai, 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 vai. Boa, caralho. E agora? Vai, vai, vai. Vai pro ponto. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa. Ah. Sai, Faro. Só piranha. Sai, morre. Ó, Lúcio na direita. Lúcio na direita. Sai. Faro saiu. Faro fugiu. Caralho. Lúcio na direita. Faro na direita. Boa, caralho. Atrás, atrás, atrás. Faro. Ah, morri. Que nem esquerda agora. Nossa, tá... Ó, Lúcio entrou, Lúcio entrou, Lúcio entrou. Faro e Diva ali no canto. Joguei o Lúcio lá fora. Boa. Boa, Drizze, caralho. Boa, time. É agora. Caralho. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai explodir. Ah, morri pra explosão, mas eu levei dois ali. Boa, time, cacete. Ganhamos? Linda. Sem derrota hoje, hein, mais. Uh, Invictus por enquanto, hein, caraca. Nossa, essa foi difícil, velho. Pô, só porque eu caí. Vai tomar no cu, hein, mano. Aí cês ganha essa porra. Uh. Ó, a jogada foi do... Pô, primeiro round faz isso. Caralho, eu não morri nenhuma vez com esse idiota, mano. Toma que ele pega essa porra. Cês ganharam 2-0 ou foi 2-1? Vamo ver, só as kills. Quatro kills, velho. Caralho. Pegou duas kills e uma... E matou um cara morto. Quinta kill, quinta kill. Bom, todo mundo no ala, né? Foda-se agora o Lúcio sem suporte. Obrigada, querido. Obrigada, querido. Cadê? Volta aí, volta aí pra gente entrar no grupo. Volta aí, volta aí.